Camus Divino está no banner e vamos atualizar um pouquinho como é que está o meta do nosso amigão Camus Vamos falar um pouquinho dos seus combos, dos seus counters e vamos encerrar com um PVP Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Sancti Awakening Então bora comentar sobre o Camus Divino que é um personagem que eu gosto muito aqui no game né Inicialmente vamos falar aqui sobre os seus combos tá Quais são os melhores combos que o nosso amigão tem hoje Eu me lembro pra passar aqui pra vocês, pra galera que tá aí querendo hypear o Camus ou tem muito tempo que não joga com o Camus Então temos a build de tapinha né, quando você joga aí com o Dual Camus Então é muito bom porque você vai ter mais possibilidades de congelar principalmente aí com o ataque básico né Isso aí é bem interessante ou distribuir mais selos de gelo com o Camus clássico E aí com o Camus Divino ele dá lá o seu ataque em área e tenta congelar Temos a June, a June é uma opção razoável né, porque ela vai passando dano para o Camus Divino Assim ele vai devolver aquele dano para o inimigo, mas é um dano né, nem sempre é muito bom Depende muito da build do inimigo, se o inimigo tiver ataques em área vai passar mais dano obviamente Mas se não tiver ataques em área vai passar um pouquinho de dano Mas pelo menos passa se você quiser montar uma build defensiva de Camus, beleza? Yoga Dourado né, um dos melhores combos aí, você transfere o dano tudo lá para o Skiff do Camus Divino E assim ele devolve com muita facilidade Temos a Sasha também né, para usar aí com o Yoga Dourado Então você pode tanto usar com o Camus Divino como com o Camus clássico né Porque o Camus clássico ele quando sofre ataque dá selo de gelo no inimigo e ainda ele vai atacar dando mais selo de gelo no inimigo ou o congelando Então o Yoga mais a Sasha é um combo bem forte e dá para fazer também com o Camus Divino O Camus Divino mesmo no Skiff ele ainda dá o seu ataque básico com animação tosca né, ele saindo lá do Skiff muito tosco Temos o Show MM que é um combo bem da hora também que você pode utilizar na rodada 1 e 2 Para esse combo você tem que ter 5 de energia O que que acontece? Quando o Show MM passa a assombração para o Camus Divino ele na sua forma de Skiff Ele cancela o aumento de custo de mais 2 Ou seja, o Camus Divino ele pode usar sua skill 2 vezes a 2 né Custando 2 de energia e não 4 barra 2 4 e depois 2 Isso faz com que você tenha mais possibilidade de congelar o inimigo né, porque ele vai dar o ataque em aro Então isso sim é bem da hora O lance é você fazer uma build que sobe 5 de energia para o Show MM e o Camus Divino também E para fechar temos o combo do Minus né Você vai precisar de preferência um Death Terrors ou um Wish Para fazer isso você vai adiantar o Minus, pegar o atacante do inimigo E esse atacante vai atacar o Skiff de gelo Isso mesmo, é bom demais né Então eu vou testar esse combo do Minus nesse vídeo inclusive E vamos agora conhecer os Cauters do Camus Divino né Os principais pelo menos Então temos o Death Terrors Que se apontar o dedo lá para o Camus Divino Ele já vai sair do seu Skiff Vai ter uma roda da 1 muito ruim Porque ninguém tem selo de gelo para ele poder congelar também E pode tentar até dar o ataque básico Mas sem selo de gelo né Ele aplica talvez um selinho maior flapado E se você tiver com o Evil Saga O Saga Maligno É tchau já Camus Divino Coitado da formação de gelo O Camus clássico vai ficar bem obsoleto na luta Artemis né, pode resetar Mas Artemis a galera gosta de resetar na rodada 2 Porque na roda da 1 você pode perder ali o brilho Muitas vezes aí A roda da 1 que é bem ofensiva Fica bem intenso Então, e ela pode ser congelada também né Tem normalmente fica com pouco selo Dependendo da situação Né, porque tem que ter mais selo Para o Camus Divino congelar melhor Mas ela pode aí resetar E até mesmo o Camus Divino dar o ataque em área E congelar outros aliados E Artemis não Ela reseta o Camus Divino E também descongela todo mundo Então é bem interessante Mas o selo de gelo do Camus clássico ainda fica tá A Saori como também É um personagem que dá resistência de status Para todo mundo Então vai ter uma dificuldade maior aí Para congelar Mas quando tem 5 selos de gelo 4, 5 selos de gelo Já fica bem mais fácil Mas no início da rodada 1, rodada 2 Fica mais difícil Temos a galera que sai do controle Ou imune a controle Um Thanatos por exemplo É um personagem que caltera muito né Se você Normalmente formação de gelo Tem muito suporte Personagens pouco defensivos Então quebra muito as pernas E o Borboletão também quebra as pernas Porque o Borboletão Dá resistência de status Além dele ser imune Em quem tá na lateral de speed Com o Borboletão Ganha uma resistência de status absurda Que eu nem vejo o Camus Divino Congelando o Borboletão E quem está na lateral do Borboletão Então se você quer Ah o cara tá com formação de gelo Deixa eu usar minha build aqui Do Borboletão Evita usar o Borboletão como o último Nessa situação né Seria mais interessante Se tiver alguém depois do Borboletão Galera que purifica Tipo a área chique Incomoda A área chique Incomoda Mas a área chique também fica inibido Por causa dos seus ataques em área Já que o Camus vai devolver Todo o dano causado pelo área chique O área chique Ele praticamente só fica Como purificar selo de gelo Para que o Camus Não congele tão fácil né E quem não tem selo de gelo O Camus não congela tá Pra quem não sabe disso Então ele fica mais pra purificar mesmo E a partir da rodada 3 Que realmente a área chique Vai começar a jogar Porque ele não vai ter mais o esquife Do Camus Tá certo E também temos o Lune né O Lune aí Pode ficar Sincronizado com alguém Pra ficar purificando Então Dependendo da ordem da fila Isso aqui pode Incomodar bastante O Lune Tá certo E pra fechar o último Que eu coloquei Que é o Chumvino O Chumvino Ele pode purificar alguém Mas não é tão legal Igual o Lune Porque o Chumvino Pode ser congelado E só um bônus Se tiver algum controle Que joga depois do Camus Não Ah não Isso aqui não Eu pensei assim Ah você vai controlar o Camus Mas Ele sai do controle né Então enfim Isso aqui você ignora Então isso aí Foram algumas dicas né De combos e Cautas Pra agilizar Na sua gameplay E vamos agora Jogar aqui No campeonato de cavaleiros Que não tem banimento Um pouquinho Com o nosso Camus Divino Aproveita esse momento também Pra deixar aquela moral Que o seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar Comenta aí Se você gosta Do Camus Divino Se eu esqueci Algum combo Do Camus Ou algum Cauta Deixe aí nos comentários Porque esse foi O que eu pensei Até o momento Da gravação Desse vídeo tá Então pode ter Mais combos Obviamente Eu não cheguei A testar Eu não cheguei A enfrentar Pra passar aí Pra vocês também Ó beleza Conseguimos aqui O combinho tá Só que o cara Não tem nenhum Atacante Pra nossa alegria Né Mas vamos Deixa eu ver Ele tem um Doku Divino Dá pra gente Quebrar as pernas Dele aqui ó Puxando o Shiryu Divino Então a gente vai aqui Dá um ataque básico Deixa eu ver Até com o Doku né Eu terei que ativar O escudo dele Aí eu já vou flopar Eu não flopo a Artemis né Agora que eu lembrei Eu não flopo a Artemis Ó vamos ver Aí eu vou esconder aqui ó O meu Minus Porque aí todo o dano Que causar Na Aqui No Com o Flagelo Ele vai tomar pra dentro Então aí já é uma vantagem Então vamos ver aqui Se o O próprio Vamos ver Vamos ver se ele vai cair Nesse Nesse lance do dano Ó ele puxou ali Alguém na frente Deixa eu ver Sobrou um de energia Vou passar aqui pro Pro Camos mesmo Dependendo aí Tentar congelar alguém Ó Aí tomei dano Ó Vou gastar os dois de energia aqui ó Já no No Skiff Obviamente seria melhor um Kano E tal Mas vida segue Vida segue Eu não sei se ele ativou Caça O que que ele ativou Mas enfim Ó A Artemis ali Ela já vai falecer Ó Deixa eu finalizar ela aqui Porque como ele vai purificar Então a gente não se importa Aqui eu já vou dar um ataque básico Aqui eu já consigo Eu vou te transformar Não Não vou te transformar Não Tá Eu consigo Tentar eliminar o Albafka Aqui né Vamos lá Tentar eliminar o Albafka Nefai um pouquinho Nossa Que dano é esse hein cara Eu gasto a morrer de É que eu não lembro Se o Minos Ele Como é que fala Deixa eu trocar de speed Aqui com Com o Shiryu A gente vai fazendo assim O Defteros é loucão Cara O Defteros é loucão A gente Acelera o Shiryu ali Ativamos aqui Gastamos energia Se ele gastar com a Comandante Ele não vai Vou passar aqui pra você moço Se ele gastar com a Comandante Ele não vai ter do Aloni né Gastou ali minhas energias Ah é A Comandante Pandora Perdeu a vez aqui também Aí ele causou dano né No Skiff Então seria mais ou menos isso galera Isso aí seria a vibe Do Kombi Infelizmente eu não peguei um cano Que seria uma melhor opção E tal Lembrando O Debaran também é counter dele Tá O Debaran tira a alma E aí fica super vulnerável Tem esse lance também Que eu havia esquecido Será que ele vai no Defteros? Porque o Defteros vai dar um ataque agora hein Foi no Defteros que bosta Enfim Então a gente vai tentar congelar aqui Nosso Aqui infelizmente Não tem ninguém aqui Que poderia controlar Legal Mas aqui a gente tem um cano né Nossa Sete de energia Cara Bobadíssimo isso hein Vamos lá Vamos atacar aqui ele Vamos ver se eu consigo eliminar aqui o Essa vaca dessa comandante né Vamos ver se eu consigo eliminar ali o Alone Ah o Alone foi O Alone foi ainda no RNG favorável né Que poderia ter ido na Na comandante ou ter perdido Mas aqui a gente vence né fi A gente passa aqui A gente tem um O cano E vida segue Seria isso aí Um pouquinho né Da Da gameplay Do combinho né Infelizmente eu não peguei um time Favorável pra eu testar Mas deu pra vocês verem mais ou menos como é A visão do Minos com Defteros e o Nossa amigão aqui E eu neutralizei também o Shiryu dele né Mas é isso galera Já falei muita coisa Dei várias dicas Caso você tem mais alguma dica que eu não passei aqui Deixar nos comentários beleza Então é isso Vou ficar por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui